Sobre o orgulho de trabalhar com você, acho que todos nós tivemos muito orgulho de trabalhar na campanha. Posso falar em especial algumas pessoas que não estão aqui, mas está o Rodolfo, Beto Cardoso, e outras pessoas que trabalharam em conjunto com a gente no nosso dia a dia. E quando a gente chegava naquela casa de campanha, a gente chegava com amor, com dedicação, com muito carinho, né, Nilza? E todo mundo foi batendo um bolão, todo mundo foi se interando, todo mundo foi se interessando na política nova em que você, apesar da idade, demonstrou para a gente que se faz uma política nobre diferente para a cidade de Cabo Frio. Então, o orgulho muito grande de trabalhar com você. Segundo ponto, rapidamente, Magdala, nós disputamos essa vaga de vice. Eu, Rui, você, Jefferson Vidal e alguns outros companheiros disputamos. E no dia que você escolheu Magdala, Magdala foi a vice de todos nós. E assim, espero que o nosso grupo possa conduzir esse processo com o secretariado. Na hora que você escolhe o seu secretariado, esse secretariado representa a cidade de Cabo Frio. E a cidade de Cabo Frio precisa de todos vocês. Então, que esses secretariados possam ser secretariados da cidade de Cabo Frio, que possa governar para todos e que possa fazer o melhor trabalho possível e imaginável. Segundo, último ponto a se concluir, eu queria ressaltar o nome do Jânio Mendes. Todo mundo falava que eles vão brigar com o Jânio no primeiro dia da campanha. E o Jânio foi um grande homem, foi um grande articulador político, foi um grande cara que soube conduzir, com grande maestria, junto com o Gustavo Beranger, junto com outros companheiros, essa toda a equipe. Então, eu quero agradecer aqui ao Jânio Mendes por ter dado a oportunidade para que essa garotada nova, Marcos, Pelo José, Rodolfo Campbell, pudesse também mostrar o seu talento, o seu trabalho. Então, a Jânio, toda a gratidão, todo o carinho, para que a gente possa conduzir a cidade juntos. Um dia eu entrei na Câmara, Davi, e um vereador disse que político só vale o mal que pode causar. E eu disse que um dia a gente iria comprovar o contrário. Então, Zé, hoje você mostra que nós, políticos, vamos valer o bem que a gente pode fazer. Então, parabéns a você, prefeito, e a toda a equipe secretária.